Só um aviso rápido, manos, que tipo, o vídeo do Paz de Batalha, ele passa bem rápido, né, então eu reagi ele junto com vocês, se você quiser colocar em velocidade 0.75 aí no vídeo, acho que fica um pouquinho melhor, né, pra você ver os itens ali com mais calma, né, se você quiser pausar também, porque realmente passa um pouquinho rápido, tá? Mas enfim, né, pode começar o vídeo, valeu e eu fui. Fala, galera, aqui, quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, gurizada, os servidores ainda estão offline, né, como eu já falei pra vocês, por volta das 9 horas da manhã, eles vão ser liberados, mas já foi vazado todo o Paz de Batalha completo, tá? Vou mostrar agora item por item pra vocês, créditos aí na descrição do vídeo, né, para o leaker Notpalo, ele que acabou vazando tudo, lembrando que ele é um leaker em espanhol, então, né, os itens que eu vou mostrar aqui vão estar com o nome em espanhol, não que mude muito, tá ligado? Alguns são bem parecidos com o português, inclusive, e só um aviso importante, né, quando os servidores abrirem, vocês forem comprar o Paz, não esqueça de apoiar algum criador, né, como eu falo aqui, é uma parada bem importante, ajuda a gente demais, tá? Então, se você curte algum criador, né, coloca lá o código dele antes de comprar o Paz, se você quiser apoiar aqui o canal, manos, eu ia ficar muito agradecido mesmo se você utilizar essa tag Vagabito, né, você pode, inclusive, tipo, postar, né, um vídeo lá, comprando o Paz no Twitter, me marcar, que você me responda a galera por lá, eu ia ficar agradecido aí de coração mesmo, tá? Mas, como eu falo, né, não esqueça de apoiar algum criador aí mesmo, que não seja eu, beleza? Enfim, manos, bora começar aqui então, né, o vídeo é um pouquinho rápido, então, né, os itens vão passar um pouquinho rápido, se você quiser pausar, né, ficar à vontade aí, né, bora dar play aqui junto com vocês, né, começando então pelo primeiro item, que é uma tela de carregamento, a gente pode ver, né, que a skin é a última, vai ser liberada aí da página, tem V-Bucks, tem banner, tem a picareta ali bem bonitinha, tem esse gesto, olhem só, interessante, mostra a plaquinha, da hora, manos, da hora, tá sendo preso ali, tá ligado? Tem o envelopamento aí do conjunto, né, um pouquinho mais simples, o emoticon, nada demais, a mochila, olhem só que interessante, achei legalzinha essa mochila, e por fim a skin, né, a gente pode ver que essa aí é a primeira skin que a gente libera no passe. Na página 2, tem já uma tela de carregamento, o spray ainda do mesmo conjunto, um novo estilo, né, aí de capacete pro personagem, aparentemente muito louco, né, mais V-Bucks, aí a gente pode ver um estilo da mochila, aí um rastro de fumaça, esse rastro é louco, hein, e um estilo da skin, né, então o capacete realmente é pro personagem. Página 3, né, já muda ali o conjunto, tem tela de carregamento, tem o banner, tem ali picareta duplas, V-Bucks, a Zadelta, né, que já tinha sido vazada, olhem só, muito, muito maneiro essa Zadelta, não tem como mentir. Envelopamento e a skin, então, né, da Imani, então tá aí, né, o primeiro estilo que a gente libera dela, tela de carregamento, spray do conjunto, mais V-Bucks, também vai ter o gesto, né, expressionismo, ó, ó, gestinho é massa, hein, eu gosto desse tipo de gesto, assim, né, mais movimentado e tal, gostei, achei interessante, né, até que provavelmente vai combinar aí com a personagem. Também tem música do lobby, sueños del futuro, tem aí a mochila, e por fim, é mais um estilo aí da personagem, estilo futurista dela, daorinha também, né, gostei desse skin, me surpreendeu. Aí já vem, né, o conjunto do lagartão, tela de carregamento, tem spray, tem a picareta dele, tem também, né, um emoticon, como de costume, né, a ordem dos itens é meio que padrão, tá ligado? A Asa Delta, que é a moto, muito maneira, muito maneira também. A Asa Delta é a Epic Games, mandando bem aqui nesse passe por enquanto. V-Bucks, então tá aí, né, skin do trovão, né, o primeiro estilo que a gente libera dele, estilo aí de jaqueta vermelha padrãozão. Tem ali tela de carregamento, né, a mochila dele legalzinha também, V-Bucks, a gente pode ver agora o gesto dele, especialidade do chefe, muito maneiro, como a gente já viu, ele é um Sushi Man, né, muito massa, muito massa isso aí. Tem até o estilo dele que a gente libera do Sushi Man ali no final desta página. Infelizmente, né, tem a questão das músicas ali, mas, né, não vai pra ouvir direito. Tem aí a música do Lobby, também do conjunto, por fim, esse estilo dele, que eu achei sensacional, não vou mentir, manos. Tá muito, muito lindo. Agora, tela de carregamento de outro conjunto, já na página 7, tem ali o emoticon, a picareta, né, legalzinha, V-Bucks, tem aí também a mochila, muito linda a mochila, curti. A Asa Delta, né, mais linda ainda, esse conjunto tá muito maneiro, acho que só a picareta um pouquinho mais simples. E agora vem a skin, né, olhem só que maluco, esse skin achei sensacional, tá ligado? Tela de carregamento dela, V-Bucks, tem aí também o rastro de fumaça, malucão, nossa, esse conjunto tá muito insano. Olhem só o envelopamento, cara, esse conjunto tá lindo demais. Picareta, até esse estilo ficou legal agora. Tem ali também mais um bannerzinho, né, e o estilo dela, não tem nem o que falar. Página 9, tela de carregamento, a gente pode ver agora a mochila do conjunto, envelopamento, né, até agora um pouquinho mais simples, V-Bucks, também tem o spray, né, essa skin no caso é o novo atemporal. A gente pode ver agora a Asa Delta dele, a Asa Delta ficou louca. E agora a skin dele, o Stray, né, o estilo dele sem máscara, certo? Não se parece muito com a temporal, né, questão de rosto ali, mas a máscara, né, com certeza. Tela de carregamento, gesto, né, um pouco mais simples esse aí, mais V-Bucks, agora, né, o ícone de estandarte, mais V-Bucks, né, 200 V-Bucks rapidinho. Picareta dupla, e agora sim, né, o estilo dele aí já do atemporal que a gente já viu, né, interessante. Esse conjunto achei um pouquinho fraco, pra ser sincero, a skin legalzinha, mas o conjunto não achei tão, tão da hora. Tela de carregamento, spray, né, V-Bucks, agora a mochila aí da colinha, muito linda, música do lobby, né, eu já sei que essa skin vai ser uma das minhas preferidas. Ó, a picareta dela, e agora a skin, né, olhem só, eu achei ela muito linda, é que eu curto esse estilo assim, sabe, até com as orelhinhas no capuz, ficou muito legal. Tela de carregamento, rastro de fumaça, muito louco, agora tem o emoticon, beleza, nada demais, asa delta, né, mais simples, essa aí também já tinha meio que vazado pra gente. O estilo agora da mochila, muito legal, gostei muito da mochila dela, V-Bucks, e agora, né, mais o estilo da personagem, ó, louco, esse aqui não tinha vazado, hein. Ah, esse aqui eu prefiro com capuz, acho que combina mais com ela, mas eu curti muito, é uma skin mais simpluona ali, que eu vou usar bastante, tenho certeza. Enfim, é outro conjunto ali, passou tela de carregamento, envelopamento, né, passou um monte de itens já, vocês devem ter visto, como eu falei, né, passa um pouquinho rápido. Picareta dupla, e agora sim, né, a última skin, Imperatriz Fluvial, essa aí tá linda demais. Tela de carregamento, agora tem, agora, nossa, aqui é uma asa delta, muito linda, muito linda asa delta, cê é louco. Também tem rastro de fumaça, o ícone de estandarte, a gente pode ver agora o emoticon, mais V-Bucks ali, né, e por fim, o último item que a gente libera é o novo estilo dela, que é o estilo legada dela, Imperatriz, né, tá, em espanhol, muito linda, essa skin tá, tá linda demais. Agora, manos, também tem os itens do Eren, tá, a skin extra que a gente libera, né, mais pra frente, olhem só, o spray dele, também tem a mochila, legal, o gesto, ó, o gesto, interessante, né, Quem manja já tá com o title, com certeza, deve tá pegando as referências, a picareta, achei bonita, né, tem o emoticon, padrão, envelopamento, né, um pouquinho mais simplão ali, ícone de estandarte, e a skin dele, então, né, que a gente vai estar liberando mais pra frente. Pra fechar aqui, manos, os itens extras, tá, que a gente vai estar liberando aí, olhem só, de algumas skins do passe, então, né, vocês já viram ali, mochila, picareta, esse aí é o estilo da Asa Delta, também, né, de uma skin, tela de carregamento, Essa aí com mostra, né, todas as skins do passe de batalha, interessante, olhem só, tela bonitona, já comenta aí qual skin você mais curtiu, manos, agora que já dá pra ver, né, com o design dentro do jogo, essa skin, manos, vou falar pra vocês que tá muito louca, tá muito louca. Enfim, mais um estilo ali de mochila, gesto agora, que a gente pode liberar também, ali nas páginas extras, da hora, da hora, também ali a gente pode ver depois, né, um estilo pra picareta duplas, né, mais um estilo de Asa Delta, E por fim, ali, né, um estilo de uma skin, né, lembrando, claro, né, que tem mais páginas que a gente vai liberar, né, mais pra frente, mas, né, até o momento, somente essas duas primeiras páginas foram vazadas, beleza? Então tá aí, manos, esse é todo o vazamento do passe de batalha, é um passe completo pra gente, né, itens extras, itens da skin do Eren, comenta aí o que você achou, qual a sua skin preferida, só anota de 0 a 10, aí, né, no geral, desse novo passe de batalha. É sempre aquela empolgação no começo, né, não vou mentir que sempre quando vem um novo passe a gente fica empolgado e tudo mais, né, quando vai passando a temporada vai perdendo um pouco aquele hype, mas, no geral, manos, eu gostei, né, do passe de batalha, algumas skins, tipo, os conjuntos de asa delta ali que teve em todos os conjuntos, achei muito lindo, as picaretas, acho que talvez, né, foram o pior tipo de item trabalhado nesse passe, não vi uma picareta assim extraordinária, mas asa delta me surpreendeu muito, até algumas mochilas achei muito lindas, enfim, pode comentar a sua opinião também. Então é isso, manos, valeu, falou, se eu fui!